O DRAGÃO TÁ CHEGANDO! A BOOOOOOOM! A Aegis é ladrão! Eu sou ladrão, rapaz. Pra vocês fazerem play, porque eles vão resetar a bot. Eu tenho um TP, eu tenho um TP. Tá, tá, se liga, vem. Acho que tu tepa, se ele tepa mais... Tô tepando, tô tepando. Só fighta, só fighta, só fighta. Renek não tem flash, guys. Só mata o Renekto, guys. Só mata o Renekto, guys. Não, dá pra matar, dá pra matar a SPA. O Victor tá chegando, guys. Sai, 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 sai. Tá. Olha o Yupp chegando na parte inferior do mapa. Ele tem ultimate. O Iguês do Oz é dado. Chegando o teleporte também. O Jojo tenta salvar o Titã, mas ele é atropelado e eliminado. O Kiko chega atrasado, então todo mundo voa pra tentar pegar ele. Ele tenta fugir, mas vai sendo perseguido por todo o time da Vorax, que tá ali pelo Rio, dominando o espaço. Ok. Ele vai jogar pro Drake. Ele vai jogar pro Drake. Ele vai jogar pro Drake, eu acho. Pode ser dive em mim? Ele não conseguiu o outro jump. Eu lutei aqui, lutei aqui, guys. Eu tenho TP, mano. A Hell tá lá também, tava descendo. Cara, eu voltei pra ir, eu voltei pra aqui. Tô descendo, mas eu demoro muito pra chegar. Olha a Hell. Vai bater na Hell. Só mata ela, só mata ela. Tamo chegando, tamo chegando, velho. Tá, tanquei os caras ali. Tamo chegando, eu não vou cuidar que elas saiam ainda. Só fighta, só fighta, só fighta. Entra fighta. Eu tô indo. Ecarim sem ult, Ecarim sem ult. Olha a Hell, olha a Hell. Eu tô chegando, fighta, fighta. Mata a Hell, mata a Hell, mata a Hell, mata a Hell. Tá pra ir no Victor depois, tá pra ir no Victor. Víctor, Víctor, Víctor. Vou dar slow nele, vou dar slow nele, velho. Nice, guys, nice, velho. A MF tá puxando o mid. Puxa aí, eu vou dar B, eu vou dar B, eu vou redefendo. Vai tentar se defender, mais um avanço com o Barão. Essa torre tá a perigo, o time da Hell vem chegando. E o que faz a meio de frente, mas a torre já tá muito no chão. Ai, fulo, vai tudo. Eu tô com a back dele. Tô batendo o frente, batendo o frente. A gente ganhou, a gente ganhou. Calma, calma, fight pra trás. Calma, calma. Tá suave, fighta os dois isso aqui, fighta os dois. Tem que pegar o Drake? Tem. Aham. Não, tem que defender o inimigo do mid. Mas o inimigo já foi, o inimigo já foi, Avengers. Se você não fazer o Drake, eles vão fazer. Vai lá. Controlar a emoção, controlar aí os nervos. Ninguém quer dar aquele passo errado. Não pode comprometer um jogo. Vem chegando os minions agora. O FNB, como tem que fugir? Tem que queimar o flash. Toda a red tá vindo pra cima. Lembra da última MF, Digo. Não consigo te ajudar aí. Eu tirei eles, tirei eles, tirei eles. Ajuda o titã. Tá um renec, tá um renec, tá um renec. Ajuda o titã. Ajuda o titã, ajuda o titã. Não, não tem como, velho. Meu Deus. Ai, velho. Não consegui te ajudar ali. Tinha que ficar pra cá. Eu precisava engolir não, velho. Eu tinha saído do bagulho, mas... Não, eu joguei muito mal também, mano. Ok, vai te frisar ali, mas é o foda-se. Ó, ele tá aí. Não, não. Inando, tô inando, Digo. Tô atrapando, tô atrapando. A gente ganha, a gente ganha. Mata o Voli, mata o Voli. Mata o Voli, mata o Voli. Mata o Voli sem flash. Mano, Hugo, se você... Mata o Galil, mata o Galil. Mata o Galil, mata o Galil. Ó, tomou, tomou, tomou. Deixa a kill, deixa a kill. Nice, guys! Nice, porra! Vou puxar com você, Guil. Eles me viram, titã. Eles me viram. O Galil te pôr, ele só veio. Ele só veio, ele só veio. Foi em flash do Galil. Jojo, eles te viram? Me viram, me viram, mas eles vão dar B. Será que eles vão tentar contestar? Ah, olhando pelo minimapa, não parece que vai ter contestação não. A Vorax vai de novo a mimão do dragão. Tão respeitando o time da Jinx. Não tem por que brigar agora. Eles têm um varo. Ah, já tá aqui, titã. Já tá aqui, titã. Hã? Tem nós, bot. Só engole, só engole, Ju. O Galil não desce, o Galil não desce. CTP, cuidado, Galil. Ai, velho. Para que não dava pra passar ali, titã. Vão agora levar um terceiro dragão importantíssimo, garantindo esse ponto da alma. E aí sim, com a alma do dragão infernal, o jogo fica muito mais difícil pra Vorax. Só desce, desce, desce a cara deles. Não, o Sion tava aqui com o... Na real, o Sion tá aqui. Ele tá ali, ele tá. Ele tá ali, ele tá. Eu tô chegando, eu tô chegando. Só falta pra trás antes. Trash Jinx sem flash. Eu vou tomar IK. Por que que o Gigo subiu, mano? Eu fui dar W? Não, é pra dar pro bot, não pra mid. O Gigo morreu. Os caras vão bar, hein, velho. Sim, eles vão bar. É deles. Eu consigo dar W aqui, pô. Mano, eu vou me matar. Pega o Bison, hein. Acho que o Shooter se matar só pra roubar, não é. Só dá dena, dá dena, vem. O Dragon tá chegando, roubou! A Aegis é ladrão! Corre, ligada! Eles tão deixando a gente sonhar. Eles vão vir pro bot, pô. Eles vão engajar agora, mano. O teu bole, o teu bole. O teu bole, o teu bole. O bole não tá em flash. Vai Caitan, vai Caitan, eles morrem aí. Ela tá louco. Faita depois, pô. Olha a Jinx. Pra mim a gente só fighta, guys. Ó. Comi o Gigo. Olha a Jinx, guys. Dei as alginelas. Dei as alginelas. Dei as alginelas na Jinx. Sem flash do Renekton, velho. Tô morto, guys. Tô morto. Não, não, não. Tá de boa, tá de boa. Tá sem o Vardas, mano. Só sai, só sai, só sai, só sai. Ai, velho. Eu não vi um PK do lado das... Sei lá. Tava do lado de quem é o Juju? Eu tava na frente da Jinx. Pode ser um de Gouji. 50 de Gouji. O Vardy ainda tem ulti. Ó, o Saiyan tá longe. Ó, engajaram, engajaram, engajaram. Esse pack eu morro. Morreu. Morreu. Nem conseguiu saber. Ó, joga pra trás, joga pra trás. Joga pra trás, joga pra trás. Eu tô morto, provavelmente. Mestre dos três. EG. Foi mais bad esse jogo aqui. Realmente ter uma noção de onde está o outro lado. E agora fazendo jogada na rota inferior. Olha o Juju, foi prenguete pra cima do Oz. O Matsukaze se bota em posição defensiva, mas já era. Fushy Blood saiu, é pro Aegis, é pra Red. Nasceu o rapper dele, Giggle. Ele pode estar top, sim. Eu preciso de ajuda, guys. Tá, calma. Eu vou puxar, puxo, puxo. Ele pode estar top, né, Giggle? É a lei pra não pisar na frente. Nice, moleque. Muito bom. Ó, Juju, pode ir? É que eu tô forte. Spy mata a Mauryana. Tá. Mata lá. Eles não podem fazer isso aqui não. Eu tô aqui, eu tô aqui. Tem um ult, tem um combo em três. Ó, Jinx. Não, não flash, Giggle. Eu consigo ir, tá? Vai, 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 vai. Só vai. A Jinx tem flash. Tem só nela. MT. Tá morto. Eu tô indo, eu tô indo. Tem flash, tem flash? Tem, tem. Não flash, não flash, não vale a pena. Tá bom, vamos pegar o bagulho. Tô indo aí. A Jinx tem flash aqui. Flash do Olaf. Ai, 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 ai. Não consigo fazer nada. Morre. Nossa, ela não tem porquê. Não grida, rapaz. Agora eu acho que é um trabalho de rotos laterais. O Luston vai pressionar uma, o Vole vai pressionar outra e o Yampin vai cair. Acharam o Yampin, ele tem Ragnarok, então vai saindo. A mordidinha travou ali o Aegis. O Yampin joga o machado, mas vai dormir em serviço. Dois em cima dele, é muito dano pra cima do Yampin. Segura a onda, segura o que pode. Vem pra cima o Giggle, perante ultimente na torre. Vai pegar também o Matsukaze. A Red sofreu, mas desconta e desconta muito bem. Só vira, só vira, só vira. Vira em cima, Mavs. Vira em baixo. Eu paro o Renekton, eu paro o Renekton. Olha a Hell, olha aqui em baixo, olha aqui em baixo. A Hell não tem nada. Cuidado em 5, cuidado em 5. Olha o Renekton, 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 Renekton. Zipei todo mundo, zipei todo mundo, todo mundo. Não bate nela, não bate nela, não bate nela. Flash, peguei. Não, em cima, rapaziada. Pô, caralho, vamo para, vamo para, vamo para. Oh, dá pra pegar a Drago também, tá, guys? Eles vão tentar. Eles vão tentar roubar isso aqui. Esse cara não pode ficar aqui não. Vem, vim, vim, vim. Vem, vim, vim, vim. Agora eu consigo, ela flechou, ela flechou, ela morre. Mate a Orianna só. Eu tenho ult, eu tenho ult, relax, deixa eu relar, deixa eu relar. Deixa eu relar. Deixa eu relar. Eu posso botar essa torre aqui por trás. Dá pra ir, dá pra ir. Oh, slipa. Foi ligar essa ult antes. Não, 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 ele ainda não. Tá, ok, ok. Só levantar um. Barão em um minuto, barão em um minuto. Barão, barão. Orianna sem flash, quebra isso aqui, quebra tudo aqui. Me ouve aí agora pra virar vez só. Quando passar desse ping. Quando passar desse ping, a gente vai engajar. Dispipa? Eu posso slipar, mas... Oh, agora, 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 agora. Dispi ele, dispi ele. Fechou, tá sozinha, tá sozinha. Ó o Renekton, guarda o Renekton. Renekton, Renekton, Renekton. Renekton, Renekton, Renekton. Renekton, 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 Renekton. Só vai, só vai, só vai, só vai. Já chega, já chega, já chega, já chega essa porra. Puxa a mid. Isso a gente vai acompanhar dentro do Summoner's Rift, tá aí a tela pra você. ver os dois times aparecendo. Toque o Avenger. Cuidado com o Graves, mano. Flash. Boa, boa. Sem flash aí, guys. Ela só morre agora, não? Ela vai só morrer, vai só morrer. Ó, tá aqui o Thresh. Nossa, pra que eu morro aqui. Tem flash? Não, né? Tanca pra mim o hit deles, tanca pra mim o hit deles. Ah, não dá, né? Também o hit dela. Vai pegar e sai daqui. E ulta a Orianna em seguida. Se eu ver bastante gente ficando junto, eu posso dar flash? Pode. Ó, tem lá 10, tem a Orianna. Olha o NAR, olha o NAR. Eu estunei o NAR, estunei o NAR, estunei o NAR. Estunei os dois carries, estunei os dois carries. Estunei os dois carries. Estunei os dois carries. Low, muito low. Relaxa, a Fai tá junto. Só vai saindo, vai saindo. Tem que flashar. Vai saindo. Achei a luz. Ó o Graves. Flash. Ah, onde ainda tinha a loot ainda. O cara não ia te cair, Guigo, pra você lutar. Eu tenho o Toei. Eu tenho como se ativar Toei. Eles vão fazer Baron, mano. A gente tem que matar eles rápido. Mata, mata TP, mata TP, mata TP, mata TP. A gente mata TP. Ai, eu errei mesmo pro Flash, é que sai. Mata aí, tá? Mata TP, mata TP, mata TP. Sem Flash ela, sem Flash Orianna. Nice. Lota pro Baron, velho. Vai dar B. Tô muito novo. Eu vou dar B. Perfeito. Tanto o Crashel quanto o Matsukazi tem o Flash de novo em suas mãos. Agora tem uma briga. O Ache foi puxado. Pela madrugada. Olha o dano que entrou. Ele já foi eliminado. E o teleporte do Guigo. O problema é que ele não consegue fazer frente. Podavorax vem vispejando o dano e castigando o time da Red. Na termina a gente tem ulti do Guigo. Eu tenho ulti do Nair. Eu tenho ulti do Nair. Só vai tá. Só vai tá. Só enter, só enter. Ulti da Orianna. Tá suave. Olha o Nair atrás. Nossa Senhora Tomic. Vai pro Drake. Vai pro Drake. Pode dar pra ali. Só vamos. Só vamos. Só vamos. Flash da Jinx. Flash da Jinx. Flash da Jinx. Fica esperto pra Jinx. Fica esperto pra Jinx. O que é Jinx? Jinx Titã. Jinx Titã. Não conseguiu entrar, guys. Nossa, velho. Acho que acabou, guys. O problema é que ele vai se aproximar. Ele não tem meganar. O time da Vorax vai derretendo a Red. E eles são brutais, meu amigo. É double kill do Matsukaze. A Vorax vem pra fechar o jogo. Pra garantir a vaga na grande final, Skit. Vão conseguir a vitória. Excelente teamfight. Excelente partida. A Vorax toma. É, guys. Próximo split tamo aí. Próximo. Próximo. —— 花束 a montaninho. Vão usurrando-os do usurrando coritsu para o vidro. Vão usurrando de balança. Vão usurrando-os do prazo, ele vai ter vós. Uma décima segura. metaphoricamente, a partir de 3,2. Próximo. Vão usurrando motto. Var aos 1,7. Vão usurrando cornução. As 3,7. Após. Próximo. Así. Maisy a essa Godsla! Um,atory.